Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, de todo o coração, que todos vocês estejam bem juntamente com a família de vocês. Hoje nós vamos, mais uma vez eu pensando sempre o que fazer para ajudar, nós vamos hoje aprender a fazer máscara utilizando essas camisetas em malha de algodão. Tem em casa essas camisetas usadas? Observe que normalmente é essa parte da gola que danifica, que a gente não usa mais, mas o corpo fica muito bom e podem usar. Outra coisa, esse mesmo modelo que eu vou ensinar vocês podem também fazer em tecido, não tem problema, tá? Agora o detalhe, elas são com essa parte aqui regulável, só que não é elástico, é o mesmo tecido da camiseta, tá? Que vocês vão ver no passo a passo. Então, eu aqui fiz três, essa aqui inclusive eu fiz para quem tem máquina de costura, mas a proposta aqui é ajudar vocês que não tem máquina de costura, tá? Nós vamos fazer essa aqui, tá? Continua regulável essa parte aqui, porém, é tudo, toda ela feita de tecido de malha de algodão, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar todas vocês, porque todo mundo tem esse material em casa. Esqueça o elástico para isso aqui. Mesmo você que vai fazer de tecido e que não tem elástico em casa, usem essa técnica que eu vou ensinar, utilizando essa parte aqui como se fosse um elástico. Então, deixa eu colocar para vocês, ver como é que fica, tá? Olha, gente, fica assim, ó. Então, é muito importante que essa máscara fique justa, fique bem ajustada na face, que não adianta ficar frouxa aqui do lado, ficar aqui, tem que ficar bem justa. E essa aqui, ela fica justa. No passo a passo, eu vou dar todas as medidas para vocês, adulto, adolescente e criança. E estou deixando aqui também, na descrição do vídeo, as medidas das três, tá? Então, vamos começar, porque nós vamos vencer essa batalha. Todas vocês, gente, todo mundo, por favor, usem máscara. Agora não tem mais por que não usar. Não precisa mais de elástico, vai regular com isso aqui, fazendo apenas com camiseta, tá? Não precisa sair para comprar nada, vocês têm isso em casa, com certeza. Então, vamos começar. Gente, eu vou passar as medidas dos três tamanhos, que é para facilitar a vida de todo mundo. Mas, mesmo assim, está na descrição do vídeo as medidas, tá? Vamos lá. Para adulto, vocês vão cortar uma peça de 36 por 26 centímetros. Para pecinha que substitui o elástico, duas de 26 por 2 centímetros. Para adolescente, uma peça de 31 por 23 centímetros. A peça que vai substituir o elástico, duas de 22 por 2 centímetros. Para criança, uma peça de 27 por 18 centímetros. A peça que vai substituir o elástico, duas de 18 por 2 centímetros. Gente, vamos lá. Eu estou aqui com duas camisetas que não usamos mais. Mas, observem. A gola, realmente, que é a ribana, ela não serve. Por isso, não está sendo usada. Mas, a parte do corpo da camiseta está muito boa e pode usar. Porque as tramas dela estão bem fixas ainda. Ela está bem juntinha, tá? Pode usar sem problemas, tá? Vamos lá. Eu vou... Você pode pegar a camiseta do teu marido, do teu filho, tua camiseta. Mesmo que esteja usando, gente, o mais importante é usar máscara nesse momento. Vamos lá. Vamos começar pela essa rosa. Essa rosa aqui é minha. Também. Observe como é que está aqui a... Não uso mais como é que está a golinha, né? Então, observe a posição que eu estou com essa camiseta. Assim. A gola está aqui. E eu estou com ela nesse sentido. Eu vou pegar essa parte aqui. Eu poderia muito bem já usar essa parte aqui como a parte de baixo ou de cima. Mas, eu vou fazer nesse sentido. Aqui. Vocês podem também usar isso aqui como uma costura, uma dobra. Vamos lá. Nós vamos fazer... Uma peça para adulto, tá? Uma máscara. Então, nós vamos precisar de 36... Olha a posição que eu vou cortar. 36 por 26. 26 é a largura. 36. A metade de 36 é 18. Para facilitar. Olha como é que eu estou fazendo. É 18. Eu estou cortando... Aqui, a largura e a altura nesse sentido. Como a camiseta está. Então, aí eu vou medir 18 centímetros. Ah, mas eu quero aproveitar mais tecido, né? É claro. Nesse momento desse, nós temos que aproveitar. Vou para cá. Olha. Coloquei... A manga da blusa está aqui. Olha a posição. Eu preciso de 18 centímetros aqui. Já consegui os 18 centímetros, tá? 18. Nessa posição. Aí, o que eu faço? Lu, mas eu não tenho fita métrica, Lu. Pega uma régua, querida. Se você tiver... Essa aqui é de 30 centímetros. Se você tiver uma de 15, não importa. Vai medindo. Tá? Olha aqui. Aqui, eu preciso de 18 centímetros. Vou marcar. Aqui está a dobra. E eu estou marcando aqui 18 centímetros. Pronto. Continuo marcando aqui mais 18. E aqui eu vou marcar mais 18 para ter uma base. Mas eu preciso de largura de 26 centímetros. E eu vou medir aqui 26 centímetros. Medir novamente aqui embaixo. 26 centímetros. E vou pegar essa parte aqui de cima até embaixo e passar um risco. Pronto. 18 mais 18, 36, né? E aqui 26 centímetros. Vamos cortar. Eu não tenho lápis para marcar. Eu não tenho caneta. Pega um lápis de cor. Pega um pincel. Gente, façam até um cortezinho assim para marcar. Tá? Mas vão fazer. O que importa é fazer. Gente, então eu cortei 26 por 18. Por que 18? Porque o tecido está dobrado. Vocês vão ver aqui como ficou realmente 36 por 26. Observe. 36 por 26 centímetros. Tá? Então, agora eu estou colocando aqui já direito com direito. É como eu falo. Tem uma régua menor, vai medindo e vai continuando até dar o tamanho. Nesse caso, basta dobrar e dividir pela metade, né? Agora, vamos pegar a parte que vai substituir o elástico. Observem como eu cortei essa blusa, né? Essa camiseta. Eu cortei assim. Tá aqui. Aqui tá nesse sentido. Tá? As fibras estão assim. Então, eu preciso cortar duas peças de 26 por 2 centímetros. Então, pra facilitar pra mim, eu vou dobrar também. Eu sei que aqui eu precisei de 26, né? E também eu vou precisar de 26 agora. Eu vou dobrar aqui. Deixa eu fazer assim, nesse sentido aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vamos pegar aqui nesse sentido. Eu vou precisar de duas peças. Já estou dobrando. Se eu preciso de duas peças de 26, eu vou cortar 23 centímetros. Dessa dobra pra cá. Primeiro, eu vou medir aqui embaixo 4 centímetros. Vamos cortar uma peça de 4 centímetros. Vou colocar aqui. Pronto. 4 centímetros. Agora, eu vou medir 13 centímetros, que é metade de 26. Pronto. 13 centímetros. E faço isso. Eu tô fazendo mais embaixo, porque tá com essa manchinha aqui, tá? O tecido. Aí, eu vou medir 4 centímetros também aqui. 4 centímetros aqui. Observem. Aqui, eu vou medir 13 centímetros. Certinho aqui, ó. Aqui, eu tenho uma peça de 13 por 4 centímetros. Agora, eu preciso dividir em duas. 2 centímetros... E 2 centímetros. Para um lado e 2 centímetros para o outro. Vou passar. E vamos cortar. Vocês viram a posição que eu cortei assim? Tá aqui a parte de baixo... Da camiseta. E eu dobrei assim. Tá? Porque é muito importante esse sentido. Para essa peça aqui. Então, vamos lá. Bem, eu estou aqui com as duas peças... Cortadas. Vamos fazer isso aqui agora. Pega essa peça. Eu tô com o lado direito... Para cima... Lá do avesso, né? Para cima. E vamos puxar aqui, ó. Mas tanto faz. Basta vocês fazerem isso aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar... Essa camiseta aqui verde... Para mostrar melhor para vocês. O importante é... Você... Olha aqui. Observe. Eu faço isso. Olha como fica. Claro, estica menos, né? Ele cede menos. Mas fica igual um elástico roliço. Vou pegar aqui a outra parte. Olha. Que eu cortei. Vou pegar... E vou fazer isso. Olha, eu tô botando a parte de cima para cá. E só fazendo assim, ó. Observe como é que fica. Pronto. Pode pegar aqui à vontade, tá? Olha como é que fica. Fica essas partezinhas... Virada para dentro. Assim. Então, nós temos as duas peças que vai substituir o elástico. Ok? Pronto. Foi cortada essa, né? Agora nós temos essa aqui. Gente, é isso que nós vamos precisar... Para fazer as máscaras. Ok? A peça que eu cortei foi de 26 por 4 centímetros, né? E eu dividi em dois. Observe em duas peças. Observe depois que eu fiz isso aqui. Olha que tamanho ela ficou. 31 centímetros. Ok? E fica bem fininha. Então, é isso que vamos precisar. Vamos começar. Deixa eu continuar com essa coisa aqui, gente, para facilitar, para depois não disser, ah, mas não estou vendo porque a mesa é branca. Vamos lá. O importante é a gente fazer. Isso é que importa. Vamos juntar direito com direito. E vamos fazer uma costurinha aqui. Eu já tenho um vídeo anterior ensinando a fazer de tecido, tá? Essa aqui, vocês sabem, é malha de algodão, tá? Então, é excelente. Vamos lá, vamos começar. Começar. Dessa base para cá, aqui eu estou direito com direito, olha. Deixa eu só conferir. Agora, eu vou colocar direito com direito, que a malha confunde um pouquinho, né, gente? Vamos lá. E vamos começar dessa base para cá, menos de um centímetro. Não pode passar de um centímetro. Olha só. Coloca. Eu estou aqui com duas perninhas de linha e vamos colocar a agulha por dentro aqui. E vamos começar a costurar, tá? Vamos lá. Amém. Pronto, deixa bem estiradinha assim a linha, o tecido, e vamos fazer aqui o final. Agora, tá aqui, terminou a linha, a peça, a costura, vamos fazer uma vez, puxa a segunda vez, coloca e uma, dois. Pronto, corta. Então, feita a costura, vamos desvirar. Desvirei a peça, tá aqui a costura, olha, ela fica bem presinha, e vamos fazer isso. Vamos colocar essa parte que tem a costura pra baixo. Aqui. Aqui, ó. Quem preferir usar em cima também não tem problema. Observe aqui, gente, olha a facilidade dessa máscara. Isso tudo, eu fico pensando, encontrando meios pra ajudar vocês e nos ajudar. Tá aqui, ó. Dobra no meio. Tá aqui, dobrei ao meio. Passa... Só a mão assim, olha. Aí, vai dobrar dessa parte aqui até essa dobra do meio, essa parte do meio que nós vincamos. Essa aqui também. Pronto. Marcamos, né? Tá marcado. Observem. Eu tô aqui com as três marcações, do meio e as outras duas. Vamos pegar essa marcação aqui, certinho, e vim até essa do meio. Pronto. Vamos pegar essa outra marcação e vim até essa outra aqui. Pronto. Olha, eu vou usar, não vou usar alfinete, não vou usar nada. Vou usar o pregador de roupa, tá? Quem não tiver, use o pregador de roupa. Tá aqui, ó. Ó. Vamos colocar aqui. Podemos colocar... Vou colocar do outro lado também, pra prender. Tô colocando aqui no meio, tá? Se quiser se sentir mais segura, coloque também o outro assim, olha, tá? Pra segurar. Pronto. Vou pro lado do avesso. Olha como ficou. Agora, só ia fazer isso. A lateral aqui, tá? Gente, se ficou um pouquinho, é só dar uma acertadinha. Não pode cortar na parte de cima, onde tem a costura, pra não desfazer a costura. Mas, a gente dá uma arrumadinha aqui, assim, tá? Pronto. Observem. Esse tecido, ele não desfia, tá? Nós vamos precisar virar aqui de 1,5 a 2 centímetros. Eu não tenho fita métrica, eu vou medir com a minha régua, tá? Mas, eu quero facilitar. Vou colocar uma... Uma caneta, e vou fazer isso aqui. Observe. E vou puxar. Pronto. Se for com uma caneta, ou com uma fita métrica, coloque 1,5, coloque 2 centímetros. Não pode ser mais de 2 centímetros, tá? Pronto. Observe. Feito isso, nós vamos... O que eu vou fazer desse lado, eu vou fazer do outro também. Não precisa fazer primeira dobra e segunda dobra, como a que eu fiz de tecido. Essa é apenas dobrar uma vez, tá? E vamos começar... E prende de novo, e vamos começar a costurar. Observem. Eu vou começar aqui por dentro... Dessa parte de cima. Fazer isso. Venho por baixo, pela lateral. E vou dar duas voltinhas. Arrumar direitinho, que é pra não ficar feio, tá? Porque a gente não pode, né? Porque é máscara, que a gente vai usar de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Vamos lá. Entra por cima e volta por baixo. Aqui, vocês vão encontrar um pouco de dificuldade, porque é muito encorpada, né? O tecido é muito encorpado. Vocês vão fazer isso, ó. Pega a agulha, dobra assim pra baixo e apoia e faz isso. Toda vez vai ser isso, tá? Faz assim, ó. Olha, cheguei aqui... Vou fazer isso. Vou com a agulha por baixo. Mais uma vez. Mais uma vez e dou duas voltinhas. Pra deixar bem presa, pra não ter possibilidade de soltar, tá? E aí, a gente arruma aqui, gente. Pra ficar bem bonitinho, olha. Pronto. Ele não desfia, tá? Então, fica bem bonitinho a peça. Agora, eu vou fazer a mesma costura, mesmo que eu fiz do outro lado, tá? E a peça já está concluída. Vamos só inserir a parte que substitui o elástico, ok? Gente, então, tá aqui. A peça ficou assim, observem que o acabamento fica muito bom, porque o tecido não desfia e ele dá essa possibilidade pra gente. Então, tá aqui. Vou virar pra cá. E vou medir pra vocês. Ficou 22... Por oito centímetros e meio. Ele fica, gente, um pouco maior aqui. Fica até nove centímetros, tá? Porque o tecido estica, ele cede, né? Mas assim, fechadinho, ele ficou oito centímetros e meio, tá? Então, vamos inserir essa parte aqui, que vai substituir o elástico. Eu estou aqui com essa peça que eu tenho. Lu, eu não tenho essa peça, não tem problema. Use um grampo de cabelo grande, pequeno, ou use isso aqui, essa coisinha aqui, essa pecinha de fazer, de limpar a unha, tá? Esse palitinho, que isso tudo vai ajudar. Então, vamos, é só inserir aqui. Olha, gente, facilidade. Depois que vocês inserirem essa parte aqui, vocês vão dar um nozinho dessa forma. Observem. Igual eu ensinei no vídeo anterior, que vai ficar na descrição aqui embaixo desse vídeo. Vem a primeira parte por baixo e faz a outra ao contrário. Para evitar de soltar esse nó. E fica até mais bonitinho. Olha, fica assim. Não aperta muito. Vocês vão regular isso. Ou que se vocês forem doar, avisem para as pessoas que isso aqui é para regular. Depois que fez isso, regulou, pegue esse nó. Olha. Aqui. Eu vou até regular para o meu tamanho, porque eu vou colocar ele a mim para vocês verem, tá? Observem. Assim. Tá aqui o nó. Fiz o nó. Agora, eu vou apertar bem aqui e vou cortar. Olha. Cortei assim, deixando uma ponta mais ou menos de um centímetro. E vou colocar esse nó por dentro. Olha, gente. Olha como é que fica. Olha aqui. E assim, fazia a mesma coisa do outro lado. Ok? Então, gente. A peça está concluída. Por favor, não deixem de fazer as máscaras de vocês. Não tem porquê... Ah, não tem. Olha a ideia que eu tive. Tô colocando essa parte aqui ainda irregulável. Sabe? Fica escondido o acabamento. Por favor, façam a máscara de vocês. Usem máscara. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pelos comentários. E vamos continuar interagindo. Que Deus abençoe todos vocês e proteja.